Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre um casal de ex-interno lá do projeto Pai Resgatando Vidas, que estava passando por uma situação muito difícil, por uma crise de abstinência muito grande e resolveu procurar ajuda do projeto. Aliás, fez a coisa certa, se você está passando por dificuldade, então procure ajuda, não faça como alguns internos que deixaram o projeto, estavam passando por dificuldade e não tiveram a humildade nem a sensibilidade de procurar ajuda e foi direto para uma recaída. Mas esse casal não, esse casal eles fizeram ao contrário. Ontem, mais ou menos à meia-noite, já de noite, eles saíram, sentiram que estava correndo perigo e foram pedir ajuda lá no projeto. E com certeza eles foram acolhidos por todos ali do projeto que estavam presentes no momento. Quem é esse casal? Eu estou falando da Paula e do esposo da Paula. Os dois estavam com abstinência muito forte e foram procurar ajuda. E o projeto os acolheu, deu conselho e resolveu até que passasse aquela crise de abstinência. Como nós sabemos, quem já foi usuário químico e deixou, sempre vai vir essas crises. Mas o certo é fazer como a Paula e o Emerson fez. Foi lá, teve a humildade de ir lá pedir ajuda. E o projeto deu conselho, contou com o apoio de todos os internos, de todos os amigos, e inclusive da diretora do projeto que estava presente também, os aconselhou, os apoiou. E eles venceram mais essa dificuldade. É muito bom saber que a Paula e o Emerson está firme e forte buscando a recuperação. Deixamos aqui a nossa mensagem, a nossa mensagem de apoio para a Paula e para o Emerson. E que eles continuem firme e forte nessa luta constante, né? Nessa luta que é uma luta diária, não é uma luta ocasional, mas é uma luta diária. É uma luta que todos precisam estar firmes para nunca falhar. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.